Oi, Gabobeiros viajantes! Que vídeo é isso, mas tá vendo? Gabaveiro? Garvovelhos? Hoje a gente decidiu se aventurar numa Tiny House, que é a categoria de casa, que é uma casa pequenininha, compacta. Uma casa pequena. E foco. Foco House era bom também, né? É, o Foco House. Ele tá focando fundo pra mostrar aquele podcast ali. É uma hora e meia no máximo, né? Tá chovendo, são seis da tarde. O Foco House é a Tiny House. Bem pequena, tem dois bancos na frente e uma atrás. Primeiras impressões. A gente acabou de chegar, colocou as coisas aqui na varanda e já vai gravar pra vocês. A gente nem entrou na casa ainda. Me surpreendi com o tamanho, na foto ela é menor. Ela é bem menor do que parece. Eu vou mostrar de longe aqui pra vocês como que é. Vou aproveitar que tá chovendo um pouco ainda. Eu gosto muito da animação das pessoas na internet, velho. Eu fico feliz, velho, de ver as pessoas na internet. Isso aqui é um quartinho de sei lá, do que vai jogar a tralha dentro. Isso é a casa? Ah, não, velho. Peraí, pô. Isso aí é o banheiro. O cara dorme mesmo. O cara tá na noite de cachaça. Tem um quartinho lá vai dormir. É uma categoria de Tiny House. Então, assim, é pra ser pequenininha. Eu já vi uns vídeos de Tiny House, uma rede desse tamanho aí. E a gente já começa no perrengue chique aqui. É perrengue chique. Tamo afastando tudo aqui. O que que nós trouxemos? A gente tem que deixar a mala lá de fora, pô. Porque não cabe dentro da casa, pô. Mano, vocês macetavam quem, gente? Macetavam ninguém, não. Eles é um casal. Vamos, gente, vem. Primeira coisa que a gente vê, vai ter que fazer daqui de fora mesmo, ó. É, fica muito pequena. Primeira coisa entrando é a cozinha. Lógico! Certo? Vem, vem cá. Não dá. Ah, deixa eu te falar. Se esses dois forem casados, eles já devem ter terminado do momento da publicação desse vídeo até agora. Pô, o cara fica 24 horas juntos, a mesma pessoa, pô. Não consegue ter um cômodo pra ele, pô. Aí, ó. Tá bem mais a minha cara já agora. Agora eu tô me reconhecendo. Uma geladeira, uma zona brastempio, velho, assim. Tá ligado? Um forno elétrico. É isso. Manteigo. Nossa, é difícil usar o micro-ondas. É. Podia inverter, né? Inverter. Bota o forno ali e o micro-ondas aqui, que acho que o micro-ondas a galera usa mais. Sim. Ó, o cara pabriu o micro-ondas, agora tem que tirar o forno do meio, velho. Vou sentindo isso aí, pô. Cara, sei lá, pô. Eu já disse a você, o cara que tá tomando a caixaçara tem um quartinho ali e foda-se. Ó, tem todos os utensílios. Bem arcadinho, hein? Tem tudinho aí. Olha, eles ainda também colocaram vários temperos. Aí, eles põem a dedinho, pô. Legal, legal. É alugado, pros caras tão viajando. Ó, aí aqui, gente. Deixa eu filmar aqui, rapidão. Olha o fogão. Eu tava pensando, como que é o fogão? Olha aqui, é um... É um fogão por indução. Indução chiquérrico de duas bocas. Ah, pois sei que é uma panela. É uma bosta. Não sei desse fogão aqui. Sim. Aí, gente, que tem as gavetinhas com os utensílios. Ó, chique, chique, bonitinho. Ficou preocupado? Não. Pesou aí, amigão. Pesou. Aí, ó. Isso aí é super... Gostei dessa casa. Já tô... Já tô me reconhecendo. Olha, ó. Bagulho pra ovo no micro-ondas, minha filha. Você não conhece vida de gente sofrida. Tá vendo? Não sabe fazer um ovo de micro-ondas ali naquilo ali. Cafeterinha. Cafeteria italiana. Cafeteria italiana. Cafeteria italiana. Panas de limpeza. Sou horroroso. Olha que pia diferente, vermelha lá embaixo. Olha bonita. Show, hein? Uhum. E a pia tá bem limpinha, ó. Top 10, tampas de pia, foda. Tem até uma mini cortina. Mini cortininha, tem uma janelinha lá pra fora. Ai, que legal. Uma vista incrível, olha só. A vista só não é muito bonita, né? Sim. Pô, você tá no quintal de um cara. Como é que a vista vai ser boa? O que funciona esses corredores? Ele é suspenso? Você abaixa aqui, eu acho. Ele tá todo interligado. Tá fazendo merda. Boa! Chegou agora, tá fazendo merda. Deixa eu passar uma água aqui na mão? Brô, pô. Agora a pia é cabulosa, ó. A gente falou, opa, saiu água. Ué, deu uma pia, pô. Era a ideia, né? Foi construída pra isso aí mesmo, né? Essa pegada. Pra frente, ela sai aqui e aqui pra trás. Aquaduo. Pô, legal essa turnê. Show, hein? Galera, ó. Aquaduzinha, visão geral. Máximo que dá aqui que a câmera abre. Tá lá em cima, armários. Portinha que a gente entrou. E aqui, ó. Pia, geladeira, micro-ondas. Tá vendo? Dome onda aí no pequenininho mesmo. Deba de geladeira? Deve ser em cima, velho. Certeza aí. Deve ser beliche. Deve ser beliche. Deve ser beliche atrás dele aí, ó. É igual o Motorhome, pô. É feito até tudo o negócio, pô. Cadê? Ó, beleza. Deixa eu mostrar agora. O Will vai mostrar um... O problema é viajar com a mulher pra um rolê desse. É pra você cagar, né, velho? É, onde é que o cara caga aí, velho? É verdade, velho. Ali, ó. Bem na frente aí, ó. É foder um cagão. Aquela catinga de merda com comida junto. Ninguém sabe se compra depois. Pois é, velho. Vai cocô, você fode a casa inteirinha, velho. Ah, legal. Acabou de ressar. Acabou de cagar, pô. Aí, ó. Vida temperada, a pessoa vai ver outro cagando aí, pô. Nada a ver, pô. A parede é bonita. Gostei disso. É desse... É desse mesmo modelo aqui, ó. Do... Do armário. Aí tem duas prateleiras. Que que é isso, Lodge, aqui? Que foi o cara que pensou em botar vidro temperado pra porta de banheiro, velho. Ó, tem cheirinho. Planta. É, precisa de bastante cheirinho. Que você caga na casa inteira, porra. Aí depois que você sai daqui, a gente tem um espaço pra você sentar e relaxar. Ó, você fica aí com a câmera. Que eu vou fazer essa, ó. Tem uma cortina, deixa eu abrir. Ó. Puta, visão foda. Aí eu... Importante abrir a janela, né? Tá ligado aquele... O quarto de Jack, pronto. O quarto que a mulher tava escondida, sequestrada. Era maior que esse lugar aí. Cabe um... Caralho, pô. Que caça apanha da porra, né? Que que vai... Três pessoas aí dentro dessa casa, moleque? Que impeste pra entrar aí? Não, três pessoas e se elas não tiver perna, né? Porque o joelho bate um no outro aí, minha filha. É, o Renê, né? Cara... O Renê tem que ficar do lado de fora, velho. Cativeiro de luxo é foda, Paulo. Apesar de ser muito pequena... Eu acho que pra cativeiro ainda tava pior, velho. Sim. Cativeiro de luxo mesmo, pô. Pô, aí é bom, velho. Sim. Aí tem essas almofadinhas aqui. Tá indo aqui, temos até uma decoração aqui. Um papete quando a gente... Porto alto. Não dá, pô. Mostra aí que eu sei. Antes de ser pequena... Caralho, não. Caralho, não. Cara, tem que subir com a mão, velho. Você viu? Tem que escalar, velho. Deixa eu filmar. Senta aí. O story não entra no card. Quando o cara... Quando o cara vê lá o... O story alugando... Fala, ô, meu brother. Infelizmente, você vai acabar com a casa, né? Nossa. Quem é o... Eu sou de você que tá aí, velho. Raide. Amor, você tá querendo ver o quê? Mostrando Raide, velho. Mostrando Raide. É, pô. Ela tá mostrando o que tem na casa. Eu quero dizer que você mostre a casa. Não é o que tem nesta porra, não. Pô, aqui tem uma casa. Diz que nem vai filmar de tão pequeno, Vitor. Agora, quem que vai dormir na beirada? Eu. Ó, deixa eu mostrar pra galera, ó. Ah, ele quer morrer. Entrando aqui, galera. Subindo aqui a escada, ó. Liga no teatro, essa porra. Pô, cara, essa escada... Já é a cama lá em cima, tá vendo, ó? Essa já é a cama. Pô, cara... Véi, pro cara transar em outra posição tem que ser de embaixo, pô. Tem que descer. Véi, vai sair uma transa cansada do caralho, pô. O caba tá ali. É, o cara não pega de quadra, a caba tem que descer ali. Que agonia do caralho. Tem que descer as escadas, confusão do cacete. Tá maluco, pô. Ele tem que ser de ladinho só, pô. Ele só dá de ladinho. É, pô, de banda. De banda, ele só dá de banda, pô. Que calor. Ainda bem que tem ar-condicionado aqui. Não, não ia dar. A gente ia morrer aqui dentro. Sim. Que luzes são essas? Opa, que legal. Nossa. Ó, ele deu uma luz aqui na escada. Que eletricidade! Que isso! Que doido. Obrigadinha, desculpa. Não vou ficar trocando. O cara quando tá na morada, o cara tem umas ideias meio doido, né, velho? Caralho, Thomas Edison. O cara não para pra refletir onde é que ele tá se metendo aí, não, velho? Aqui, ó. Review, pô. Faz de tudo pela view. É bem pequenininha. Sabe o que eu gostei? O celular não empresta a câmera. Ó, o Bob tá bem ali na escada. Ó, aqui tem essa janelinha, esse vidro que não abre, né? O Bob já deve tá pensando como é que ele vai transar aqui mais tarde. Aqui são as luzes, tem uma tomada. E aqui é a TV pra você assistir Netflix. Você assiste bem de perto, amor, eu gostei. Sim, aqui já tem Wi-Fi e internet e Netflix. É. Nossa. Puta que pariu. Cara, mas eles vão ver. Eu vou alocar agora. Não, não dá pra acertar. Olá, vou agora vir, né?